Olá pessoas! Eu sou a Raiú. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Carandondão. Esse é o Cláudio Reckett. Então, galera, muitas pessoas pediram pra gente assistir esse vídeo. Muita, rapaz, mas muita pessoa... O cachorro latindo. Vamos, então? E qual é esse vídeo, minha mulher? Quando eu pareci um capiroto. Marcos de coelha. Um, então? E um. O pessoal ali está muito bom. É, um por esse. Três milhões. Caraca! Caraca, tem que ser uma sensação boa, gente. Três milhões. Não, 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 não. Descondei a sobrancelha aqui, né? Rapaziada, é o seguinte, filho. Eu tinha perguntado no Twitter o que vocês achavam de eu fazer um vídeo reagindo aos meus primeiros vídeos do YouTube, mano. Aliás, nenhum de vocês viu, né, filho? Ainda bem. Como a galera vai ver desgraça, né? Falando, óbvio que tu faz, né? Que nós quer ver tu passar, é vergonha mesmo, caralho. Aproveita e já me segue no meu Instagram, que é arroba marcuscu. Ele, e já se inscreve no canal principal. Meu Deus, as minhas thumb, véi. Ó o primeiro vídeo, fi. Teletubbies. Você já se perguntou que porra são Teletubbies? Não vai te ver ou não, véi? Pra criticar os desenhos animados. Eu tô muito puto. Não, não, não. Eu tô puto pra caralho. Deu pra perceber, né? Vem, galera. Eu tô muito puto. Esse aqui, ó. Que eu nem sei mais o que é. O Yorkshire é a caia do morro do prédio da enfermeira. O Yorkshire? Mostrar o vídeo. Mas o meu é com o Jameson? Eu tô falando de um cego, mano. Olha isso, véi. É esse aqui, ó. Do Yorkshire que ela matou depois de morto. Que ela matou depois de morto. É o vídeo do Yorkshire que ela matou depois de morto. Bora ver as esquete minhas aqui. Não, não tem parte. Ó o espelho. Caralho, meu Deus. Meu Deus. Caralho, eu não tô acreditando. Caralho, fio. Era muito maravilhoso, fio. Era chupado isso aqui, assim, ó. Em 2012, eu fui o pioneiro em desafio, pra quem não sabe. Meu Deus do céu. Que bom de palo. Marcos, coelho do canal Desanime. Fazer o desafio de Lucas Correia. De correr pra lá, no meio da rua. Meu Deus. Aí, véi. Olha só esse braço. Olha esse braço, fio. Não tinha carne. Era só osso. O peito ali, as duas pintas. Quando eu falava nos voos que eu era feio, parecia uma desgraça. Vocês não acreditam, né, mano? Enquanto o carro fica esperando aí, de repente, eu levanto e levo a cadeira. Na boa. Eu vou ficar tudo revoltado, achando que eu era cadeirante mesmo. Então, bora aí. Caralho, eu achei que eu ia fazer uma desgraça. Olha o Zanime. Eu te desafio a dançar de biquíni, comendo frango cru. Desafio a dançar e se eu te pego só de biquíni, comendo frango cru. Porra, desafio, foda pra caralho. É hardcore, iato, pai. Eu fiz essa porra, né, mano? De boa. Nossa. Puta que me pariu. Meu Deus, véi. Delícia, delícia. E morreu. Salve o cara do YouTube. Nós estamos de volta. No YouTube, volta. Nessa época aqui, eu já estava mais frenético. Eu já estava ficando mais louco, filho. E aí, tio? Sou Lucas, vamos gravar aqui o negócio que vai durar caralho. Segue. Eu sou Lucas, eu vou gravar aqui o desafio. GTA Real Life. Eu lembro que eu tentei fazer como se fosse uma gameplay, mano, de GTA, só que sendo eu mesmo o personagem, mano. Bora ver essa porra. Parece até vida real. Vamos ver que os comandos que estão funcionando. Vamos pular aqui. Beleza. Vamos ver. Pega a bicicleta que está falando, né? Seu Altas Mães, bora ver. Do jato. Cadê o jato? Avião, helicóptero. Cadê, cadê? Puta que me pariu. O que foi isso, maluco? Puta que me pariu. Que porra foi essa? Uau. Hum, tá. Tá. O desafio era o seguinte, mano. Ele tinha desafiado a nós chegar numa parada lotada. É botar um som de funk e começar a dançar. Era só isso, mano. Eu tô rindo a tua e ela tá estressada. Nossa, agora que eu lembrei, final. Depois de eu dançar embaixo da parada, que foi uma bosta, né? Eu dei ideia pra galera. Fui, mano, bora dançar em cima da parada. É porque ele não vai dar nada. Vai não. Vai não. Só tira a camisa, velho. Só o craque, moleque. Parou, parou. Agora, galera, observei uma coisa. Escuta esse som aqui que vocês vão ver agora. Eu peço atenção o jeito que o Lusquinha baixou quando chegou as polícias, mano. Depois que o câmera saiu correndo e cortou o vídeo, mano, aí eu fiquei puto, filho. A galera toda em pé, pensando, mano, o que foi que aconteceu? Parra, conta aí pra nós, o que foi que aconteceu? Aí foi daí que eu descobri essa pegada que eu faço de hoje em dia dos meus vlogs. Imagina você que é minhas pernas, filho. O policial pegou o braço dele e deu assim, ó, meus ovos. E o Lusquinha, velho, ele não tinha feito nada, pô. Ele só tava nada dele de boa lá, filho. Aí foi que aconteceu isso aí, né, filho? Ele falou, é, é você mesmo agora. É você. Aí, amor, eu sei que as pernas dele também. Só que era preta as pernas. Sim, eu sei que eu sei que entender, pera aí. Aí, como eu disse, as pernas dele eram pretas. Aí, tipo, isso aqui, assim, ó. Ele tava aqui lá de boa também, mão da cabeça, porque o braço do policial. Aí, foi por trás. Aí, o filho, pá, bateu. Aí, levantou. Aí, ficou com as pernas assim, no arco. Aí, caiu pra frente. Aí, ficou com as pernas pra bater, assim, ó. Eu não vi dessa, pô. Imagina que eu tava, tipo, eu vi de boa. Aí, eu crio, eu não bato com o leite aqui, ó. Aí, quando eu ia pular, tá... É você mesmo? Caralho, que fez um balcãozinho de mim, assim, de boa. Mas, que pega assim, faz assim. É você, cara, racista, velho. Só tinha um musquinho de negro no grupo, velho. Botou nós quatro de branco pra ir pela estrada e botou a musquinha pra ir lá pelos marcos. Pegar a minha sonora lá em cima. Aí, não sei o que eu tô, velho. Vou pagar a manga, cheguei em casa. Cadê o chinelo? Não sei, mãe. Mais além do que tá até hoje, em cima tá... Mano, espero que vocês tenham gostado. Bora ver muito like nesse vídeo aí. Me segue no Instagram, mano, que é Marcos Cu Elio. E me segue no TNT também, que é arroba caraforraivoso, que eu direto pergunto aí se vocês querem que eu grava, as paradas, termos, encaracoladas, as putareias, tudo lá, mano. Demorou? Se inscreve no canal principal também, que é caraforraivoso, se você não conhece, clique no card aí no canto. É nóis, fechou, tamo junto e tchau. Cara, caindo... Caralho, ele era muito feio, brother. Ah, quando eu vi, eu nem acreditei, cara. Cara, gente... Ele tinha muito feio. Cara, se me mostrasse uma foto... Se me mostrasse uma foto assim... Ah, esse aqui é o Marcos Cu Elio, eu não acreditaria, se não fosse ele falando. Eu ia falar, cara, um cara parecido com ele, mas mal. Eu não ia acreditar que era ele. Caralho, mas cara, não vai com o Jackson, brother. Ele fazia um duro com um pau, calinizado. Não era? É? Caralho. Mano, aí, tô... Pagando até agora, aquela foto. Muito diferente, muito diferente. Tipo, eu, Mago... Eu, quando era Mago, era bem esquisitivo também, porque eu tinha a cabeça e a orelha. Mas, mano, nada se comparava daquilo ali, cara. Caralho, chegava a ser monstruoso. Caralho, filho, que viagem, mano. Muito feio. Não. Eu tô mal e faz... Gente, mano, não. Que isso, cara, na rede não, sacanagem. Essa é montagem, vai lá e vai jogar. Essa é montagem. Mano, que viagem. Realmente, capiroto polívio. E não, desarma o canal dele também. Qualidade, não? É, por isso que você pensa que é uma possibilidade daquele vídeo lá, que... Ou não. De sério. Caralho, filho. Gente, tô pálido. Tô bobo. Gente, caraca. Não tô crescendo que aquele era ele, cara. Que bizarro. Caralho. Caraca, magre, eu parecia até menina medeira. Caralho. É isso aí, caralho. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho nem o que falar. Se você gostou, deixa seu like. Se você gostou, muito, você compartilha nas suas redes sociais. E se você for com meus amigos, nós vamos lá. Descariado e você se inscreva no canal. É isso aí, cara. Um abraço. Beijinho. Valeu. E aí E aí E aí